para você que ama suculentas gigantes esse vídeo então é especialmente para você é isso aí tá todo mundo pedindo para a gente falar um pouquinho dela das gigantonas então hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre elas para vocês quais são algumas espécies que ficam aí gigantes então bora para o novo vídeo acompanha aí olá pessoal seja muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal universo das suculentas e dos cactos é isso aí mesmo hoje nós vamos falar um pouquinho das gigantes faz um tempinho já que vocês estão pedindo delas né a gente quer ver gigante tati a gente quer ver plantas que ficam gigantes que lá desde pequenininha elas já são plantas que elas demonstram que vão crescer bastante que vão ser daquelas bem gigantes que aquelas que a gente ama né então bora lá pessoal vamos conhecer algumas plantas que são bem gigantes mas antes gente eu queria dizer uma coisa para vocês perguntar e perguntar e saber tá quente aí pessoal gente eu tô aqui na entrada da estufa ó deixa eu virar aqui para o outro lado para vocês verem ó quem trabalha com estufa com suas plantinhas dentro da estufa e sabe que é muito quente então pessoal é com muito amor que eu vou fazer esse vídeo aí para vocês porque olha e muito sorte também tá muito quente bora lá para o vídeo então vamos ver as plantinhas aí então é isso aí pessoal eu separei algumas gigantes aqui para mostrar para vocês já plantas que estão grandes vou entrar aqui um pouquinho mais dentro da estufa o vídeo ele vai ser curto pessoal porque como tá muito quente aqui dentro da estufa o celular também não aguenta primeira que eu vou mostrar para vocês é essa lindona aqui essa daqui pessoal é uma gibiflora equeveria gibiflora gigantea olha aí ó lindona na cuia 18 seus babados ela começa a dar babados depois que ela já tá grande quem conhece aí um pouquinho do nosso canal dos nossos vídeos sabe que a gente fez aí plantou algumas os vasos lá na frente da nossa casa ainda falta a gente plantar algumas nos vasos e elas estão gigantescas né pessoal então essa é uma que fica enorme para quem quer botar aí gente em vasos para ficar gigante é uma opção tá umas híbridas pessoal olha só isso daqui gente é uma híbrida aqui do universo das suculentas eu vou ter que até botar meu braço máximo que eu posso para mostrar para vocês olha o tamanho disso pessoal ela tava no último feirão pessoal ficou louco com ela porque é gigante a bichinha é monstruosa mas olha só o tamanho dela é uma gibiflora também uma gibiflora híbrida nossa aqui do universo das suculentas olha só é ou não é linda gente olha aí também super lindona temos uma outra aqui que é uma gibiflora cuanana pessoal pediu bastante ela aí um tempo atrás agora nós estamos só com essa queridona aqui que é nossa particular mas não podia deixar de mostrar para vocês também ela é uma planta mais verde mas não deixa de perder sua beleza também e também fica bem grandona aqui ela não tá nem na metade do tamanho dela que ela fica aqui também temos a gibiflora marrom pessoal olha só o tamanho que ela fica ai gente e tá pesada olha o tamanho da bicha olha aí ó enorme pessoal ela fica muito 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 grande gente aqui elas estão em cuia 18 essas plantas tá pessoal mas uma em especial que eu quero mostrar para vocês eu vou ir ali na outra estufa da frente para mostrar para vocês que vai ser um lançamento aí que vai entrar no nosso catálogo vou abrir aqui a estufa gente olha só o suador que eu já tô um ventinho pessoal olha tá muito 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 quente mesmo tô saindo de uma estufa para ir aqui para outra para mostrar aqui para vocês uma outra gibiflora que fica muito grande também para quem quer aí botar na sua coleção olha aqui pessoal ela está na cuia 18 ainda deixa eu aqui tentar achar um lugar que né o sol não esteja tão forte para tentar mostrar para vocês a coloração dela gente olha o tamanho que ela já está é mudinha ainda gente é bebezinho ainda olha o tamanho já já está na cuia 18 essa daqui gente é uma borda de ser o grandenses olha aí deixa eu ver se eu virar aqui para o outro lado se vocês vão conseguir aí eu acho que assim vocês conseguem ver melhor ela só vou ficar com a minha cara né uma coisa olha aí ó ela fica super colorida também estressada no sol com as bordas bem coloridas olha o tamanho que ela já está gente essa daqui pessoal vai entrar em promoção no nosso catálogo gente de R$ 59,90 por R$ 39,90 aí ó amanhã tá entrando aí no catálogo já tô dando até spoiler no vídeo aí o Rafael vai me matar mas já vou falar para vocês já que eu ia mostrar a gibifloras não poderia deixar de mostrar essa daí eu quero mostrar uma grande dela que eu tenho aqui olha já olha aqui ó deixa eu botar longe aí que daí vocês conseguem enxergar ela olha só o tamanho que ela fica gente e ela é linda é ou não é olha só e fica gigantesca também pessoal essa ela já está mais ou menos um ano de cultivo tá não faz tanto tempo assim também já tá bem bem grandona aí ó fica com bastante babado só que ela está sendo cultivada em uma estufa tá pessoal essa daqui que eu tô mostrando para vocês ela não está sendo cultivada a pleno sol uma dica que eu tenho que dar para vocês sobre as gibifloras tá por um exemplo vou pegar essa daqui para poder ficar aqui conversando com vocês deixa eu achar um local aqui que eu não pego tanto sol na cara para vocês poderem enxergar né um exemplo o pessoal a gibifloras como que você sabe até que tamanho que ela chegou que ela não desenvolve mais por um exemplo aqui ela está numa cuia 18 tá ela vai chegar no tamanho que você vai perceber que ela não vai mais desenvolver você vai olhar para ela você vai pode dar adubação você pode dar água para ela e vai chegar eu não vai mais conseguir desenvolver o que que aconteceu a raiz dela ela já tomou conta de todo o espaço que tinha no pote aqui que você deu para ela morar a casinha dela então não tem mais onde para ela onde ela expandir a raiz dela ou seja você precisa continuamente trocar essa planta de pote nunca deixa sua planta sempre no mesmo pote por exemplo aqui ó deixa eu ver se eu consigo mostrar ela mais de cima para vocês ó gente esse sol hoje está terrível ó ela já as folhas dela estão mais ou menos do tamanho do vaso ó daqui a pouco quando ela crescer mais um pouco a gente tem que trocar ela de vaso a gente até deu esse exemplo aí teve um vídeo do macante que a gente mostrou aí para vocês falar um pouco sobre isso que você deve trocar de vaso quando a sua planta ela já tá maior do que o vaso porque aí você não para o crescimento da sua planta a mesma coisa de biflora quando você vê que as folhas dela tão maior que o vaso troque ela de vaso que daí você não para o crescimento da sua planta você deixa sua planta se desenvolver e aí vocês vão ver que vocês vão ter aí ó gibifloras gigantescas eu vou dar uma passadinha nas gibifloras que tem lá da frente gente que são as gigantescas só para vocês darem uma olhadinha tá pessoal é e é e é e é olha aí pessoal aqui então são as gibifloras para quem já viu aí um pouquinho dos vasos que a gente plantou aqui na frente olha o tamanho o meu braço esticado chega só minha mão lá do outro lado ó do tamanho que é essa planta essa é uma gibiflora gigante que eu mostrei para vocês lá dentro da estufa numa cuia 18 gente ela fica muito 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 grande mesmo e a gente tem ó toda aqui na frente da nossa casa ó e o tamanho dos vasos que elas estão ó você pode ver que é um vaso bem grande então é isso daí quanto maior o vaso que você coloca a sua planta mais é espaço você deixa ela se desenvolver né pessoal então aí ó não reduza o espaço da sua planta deixa ela se desenvolver olha que lindona aí ó gente esse era o vídeo de hoje só queria mostrar aí um pouquinho pra vocês de algumas gibifloras espero que vocês tenham gostado se vocês querem conhecer um pouco mais de outras gibifloras deixem aí nos comentários deixe o seu like também se inscreva aí no nosso canal se você está gostando do nosso conteúdo para você aprender um pouquinho mais sobre as suculentas e cactos como a gente sempre diz sejam sempre muito bem vindos ao universo dos cactos e das suculentas e até a próxima